Os casos de dengue aumentaram em todo o Brasil, principalmente aqui no Centro-Oeste. Já o bom exemplo vem do Nordeste, em Alagoas. Foram 700 casos entre janeiro e outubro do ano passado. Este ano, 346. É sempre bom ver Alagoas dando exemplos positivos em diversas áreas. Eu falo sempre sobre isso. Já temos dado exemplo positivo no combate à violência, na construção de novos hospitais, no maior avanço do IDEB entre todos os estados brasileiros, que mede a qualidade da educação. E agora, referência também como combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Mas em todo o Brasil, os casos de dengue aumentaram. Foram notificados 228 mil até o dia 10 de novembro. No mesmo período do ano passado, foram 226 mil. O verão está chegando. Vamos trabalhar juntos para a gente combater o mosquito. E aí Obrigado.